Bom dia, boa tarde, boa noite, que saudade de ouvir o bom dia de vocês, né? E a tia Lucilete também, tá? Que saudade de ouvir o bom dia dos álbuns da tarde também, enfim, nós estamos com saudade de estar aqui na sala com vocês. Não pense que é fácil para a tia estar aqui gravando um vídeo, sendo no YouTube por um dia, não, a tia está com muita saudade de ter vocês aqui na sala de aula comigo, de ter aquela interação, de ouvir as dúvidas, de resolver as dúvidas, de resolver aqueles probleminhas. Tia, não está falando comigo, ir lá para a tia conversar, essas vivências que nós só temos quando estamos juntinhos. Mas, infelizmente, não por culpa da tia, nem por culpa de você, nem por culpa da escola, essa pandemia veio trazendo mudanças, mas eu penso que essa pandemia que vai acabar com a gente, nada, nós somos fortes para nos vencer, né? Então, hoje eu vou estudar matemática. O tema da aula de hoje é divisão e a atividade será no caderno aqui nesse vídeo, no final do vídeo, ok? Mas, agora a tia vai explicar. A tia só explicou na última aula, eu sei, mas vamos estudar mais para vocês entenderem mais. Aqui a tia está mostrando a vocês os termos da divisão, certo? O numeral que fica desse lado aqui é o dividendo. Aqui, pelo qual ele vai ser dividido é o divisor. A resposta que vocês querem saber fica no quociente. E o resto é o que sobra. Então, vamos lá repetir. Eu espero que vocês já tenham estudado a tabuada, até a tabuada de 5 de multiplicação. Tia, mas na senhora que vai explicar a divisão, que é que a gente já está doada de multiplicação, como a tia já falou. A multiplicação é o oposto da divisão. Zé, nós vamos fazer agora aqui umas continhas juntos para vocês estarem treinando. Depois, eu vou fazer a atividade para vocês fazerem sobra, ou qual não ajuda. Mas, primeiro, tentem fazer sobra. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou ensinar a vocês a montar a continha. Por exemplo, se eu quero saber 15 dividido por 3. Esse aqui também é o segundo da divisão. Aí, eu tenho que montar essa continha. Como que eu faço? Coloco 15, depois coloco esse aqui, parece um L, e o 3. Pronto, já arrevei a nossa continha. Como é a dia que eu devo pensar? Eu vou explicar. O número que vai ficar aqui, que no caso é o divisor, ele era o numeral 3. Então, a tabuada que você vai ter que saber agora é a tabuada de 3 de multiplicação. Agora sim? Está entendendo? Então, eu vou pensar. Ah, quantas vezes o 3 que dá o 15? Quem já ajudou a 4 deve ter já respondido aí de casa. Mais uma. 3 vezes o 3, 3 vezes o 2, 6. Só vamos parar para chegar no 15, tá? 3 vezes o 3, 9. 3 vezes o 4, 12. E 3 vezes o 5, 15. Chegamos no 15. Qual foi o numeral que eu tive? 6? 5. E onde eu vou colocar o 5? Bem aqui no quociente. Aí, Tia, aí você vai fazer. 3 vezes o 5 dá igual a 15. Coloca aqui o 15, abaixo do 15 e diminui. 5 menos 5, nada. 1 menos 1, nada. Então, o resto deu 0. Ah, deixa eu ser a resposta. 15 dividido por 3 é 0. Não. A resposta é o que fica aqui, ó. O quociente. Z, 5. Ó, 15 dividido por 3 é igual a 5. Como assim, Tia? Então, 15 bombons, vou dividir para 3 pessoas. Cada pessoa vai ganhar 5 bombons. Ou eu tenho R$10,00. Como fala em dinheiro, melhor. Você vai dividir para 3 pessoas aqueles R$15,00. Cada um ganha R$5,00. Certo? Vamos fazer outra pontinha. Vamos lá. Mesma coisa. Aqui. Vamos ver aqui. É, eu tenho 16 dividido por 2. Essas duas bolinhas assim, também é o símbolo de divisão. Agora, nós vamos armar a nossa pontinha. Vamos lá. 16 dividido por 2. Entendido até aí? Como é que é? Aí, vocês vão fazer... Quer dizer, vocês vão pensar na tabuada. Qual é a tabuada que nós vamos usar agora? Tabuada de 2. Até chegar a qual momento? Até chegar no 16. Lembrando que eu estou explicando a vocês divisões exatas. Que é quando o resto dá igual a zero. Existem também as divisões exatas que vocês não vão estudar agora. Vamos ficar só nas exatas. Para vocês entenderem como fazer a pontinha. Ok? Então, vamos lá. De 2. Vamos lá. Vamos pegar a gente lá a tabuada. Eu sei que eu não estou ouvindo vocês. Mas vocês podem interagir comigo aí de casa. 2 vezes 1. 2. Até chegar no 16. Não esqueço. 2 vezes o 2. 4. 2 vezes o 3. 6. 2 vezes o 4. 8. 2 vezes o 5. 10. 2 vezes o 6. 12. Então, nós já chegamos em qual número? 6. Mas isso aqui não era 12. Tínhamos que era 16. Então, vamos continuar. 2 vezes o 7. 14. E 2 vezes o 8. 16. Então, nós já chegamos no número. Qual é o número? 8. Tinha. Por que é o 8? Porque 2 vezes 8. E a mesma coisa de 8 mais 8. é igual a 16. Vamos diminuir. 6. Tirando 6, não sobra nada. Tirando 1, não sobra nada. Então, qual é a resposta? 8. A resposta é o numeral que fica aqui no quociente. Então, quer dizer, eu tenho 16 para dividir para duas pessoas é igual a 8. Vamos falar a linguagem dos meninos. Tenho 16 caixinhas. Eu vou dividir para duas crianças. Cada uma vai ficar com 8. As meninas. Tenho 16 pulseirinhas. Vou dividir para duas meninas. Cada uma irá ficar com 8. Vamos fazer mais uma curtinha e depois vamos passar para a nossa atividade. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. O item C. Tabuada de 4. Deixa eu ver. 12. Dividido por 4. Pronto. Coloquei o número fácil. Vamos armar a nossa curtinha. Ok? 12. Dividido por 4. Tinha a tabuada de quê? 4. Que eu divido em 8. Então, vamos pensar o quê? Quantas vezes o 4 para dar numeral 12? Vamos lá. 4 vezes 1. 4. 4 vezes o 2, 8. 4 vezes o 3, 12. Tinha como a senhora sabe que eu aprendi a tabuada. Não foi na faculdade, não. Eu aprendi quando eu era do tamanho de vocês. Certo? Então, vamos estudar a tabuada. Até a tabuada de 5. Eu quero que vocês craguem até a tabuada de 5 de multiplicação. Então, nós já vimos que é o numeral 3. Vamos lá. 3. Deixa eu fazer outra cor para ficar melhor. Tinha. O 3 o quê? 3 vezes o 4 ou 4 vezes o 3. Vai dar o numeral 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Qual é a resposta? 3. Então, 12 dividido para 4 dá igual a 3. Ok? Aqui nessa pontinha de divisão, vocês viram que nós tivemos que saber multiplicação e tivemos que saber subtração. Olha aí. Então, olha. Agora, vocês vão lá. Peguem o lápis, caderno, borracha. Nós vamos copiar a atividade, certo? Não esqueçam de fazer o cabeçalho. Para que cabeçalho? Para ficar organizado. Às vezes eu vejo uns fotos no grupo, a atividade que eu faço aqui e eu não vejo cabeçalho. Tem que fazer o cabeçalho. Não é assim? Então, vocês vão apertar a pause, vão lá pegar o material de vocês e vão copiar a atividade. Vamos lá? Acabem, estão preparados? Então, vamos lá. Vocês vão fazer o cabeçalho, colégio, batista, pequeno aprendiz. Lembrando que as letras e no século maiúsculas, nomes próprios. Depois, aluno ou aluna, série, data e professor. Primeira questão. A minha feitura. Exatamente o que eu expliquei para vocês ao longo desse vídeo. E tem A, 20 dividido para 4. Deixo 4 linhas. E tem B, 14 dividido para 2. Também deixo 4 linhas. E tem C, 18 dividido para 3. 4 linhas. E tem D, 9 dividido para 3. Também deixo 4 linhas. Na segunda questão, vocês vão copiar e responder as tabuadas de 2, 3, 4 e 5 de multiplicação. E depois vão estudar. Certo? A tia, eu não sei fazer isso. Você veja o vídeo com calma. A tia tentou explicar da melhor maneira possível. Tentem fazer só. Não é para ir para reforço ou esperar o papai ou a mamãe dar resposta, não. Tentem, se esforcem com vocês, com você, tá? Então, vou afastar. Aí, vocês apertam pausa e copiam direito, capricha. Certo? Então, meus queridos, ó, terminar a atividade. Colocar a fotinha lá no grupo. Muitos beijos. Até a nossa próxima aula.